Olá maravilhosa, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer dois penteados maravilhosos começando do zero. Meu cabelo tá aí ó, todo pra cima e essa espinha em minha testa, só Jesus. E esses são os penteados, gente, maravilhosos. Então vamos lá do lixo ao luxo. Vamos primeiro começar a desembaração do cabelo. Tire toda a definição dos seus cachos para que o seu cabelo possa ficar bem baixinho. E aí nesse momento, gente, eu lembrei que a inglês tem luz. Com o cabelo desembaraçado e sem definição, você vai pegar um palito de laranjeiras, desse daí ó, de fazer a unha. Vai centralizar ele no meio do seu nariz e espera que a sua coordenação motora seja melhor do que a minha. E você vai com o palito reto aí ó, pra dividir o seu cabelo no meio. Se você conseguir de primeira, parabéns, porque eu não consegui de primeira. E lá vai a dica. Se o seu cabelo tiver muito volume assim igual o meu, prenda ele assim embaixo do queixo que fica mais fácil pra você. Se o seu cabelo for curto, então separe ele com uma mão pra você poder ter uma visão melhor da divisão do seu cabelo. E aí vá novamente com o palito, pra você poder ter uma divisão bem limpinha. Para as meninas que têm dúvidas sobre o palito, o palito é aquele de fazer unha com as pontinhas fininhas. Ele é ótimo pra fazer penteado. Eu vou usar gel cola com uma alta fixação. Pego apenas um pouco de gel cola com o dedo e passo nessa divisão aí, pra me auxiliar, pra poder ficar com a divisão bem marcadinha, do que a gente gosta, que a gente é bem garota. E aí ó, você passa novamente o palito para poder ficar bem limpinha essa divisão, que vai ficar a barba dele. Nesse momento aí, a coordenação motora já está funcionando melhor, né Brasil, que é isso que a gente gosta. Passe o pente fino do lado e do outro da divisão, para ficar bem marcadinho. Divide seu cabelo em três partes. Duas partes na frente e uma parte atrás. Prenda as duas partes da frente com uma pregadeira, uma xuxinha, o que você tiver na sua casa, que for mais fácil pra você. O importante é você tirar a parte aí separada. Desembarasse mais uma vez a parte de trás, que eu não sei aí na cabeça de vocês. Mas o meu cabelo embola bastante nesse centro aqui. Eu passei mais uma vez o pente. Pego uma boa quantidade de gel cola e passo nesse centro aí, pra ficar bem baixinho. Com a ajuda de uma escova desembaraçadora, você vai passando na parte de trás do seu cabelo, pra deixar bem baixinho, pra quando você for fazer o penteado todinho, dar resultado bem legal. É muito importante que a parte de trás do seu cabelo não esteja com seus cachos definidos. Assim que você conseguir tirar bastante o volume do seu cabelo, amarre com uma xuxinha e faça um rabo de cavalo com o seu próprio cabelo. Passe gel cola de uma forma bem generosa nessas duas partes da frente, onde ficaram soltas, levando as duas partes sempre para trás. Desembarasse onde estiver mais embolado, não deixe o cabelo embolado. E vá tirando todo o volume com as mãos. Passe aí, ó, pra trás. Eu gosto de passar mais uma vez a escova em cima. E depois eu venho passando essa escova pra tirar os frizzes, que é uma maravilha. Se você não tiver, pode passar a escova de roupa, que vai dar tudo certo. Essa escova ajuda muito a retirar os frizzes que ficam pra cima no cabelo da gente. Principalmente esses ciozinhos assim na frente do nosso cabelo. Leve todo o cabelo pra trás, envolvendo ele assim, em volta da sua cabeça. Não arrasta tudo pra trás. Envolta ele. Faça a curvinha aqui embaixo na orelha. Coloque pra trás. Faça um coque aí. E coloque a xuxinha. Esses cabelinhos atrás aí são uma maravilha. Mas tenha paciência. Vá ajeitando eles. Passa um pente fino. Que ele consegue ficar baixinho também. Eu venho passando mais uma vez a escova. E coloco a faixa de cetim. A faixa de cetim vai auxiliar o seu cabelo a ficar mais baixinho na frente. E os seus frizzes a não subirem. Deixe-a por mais ou menos uns 30 minutos, no mínimo. Para dar um resultado bem legal, tá bom? Amarra assim embaixo. Dá uma voltinha. E amarra lá em cima. Pra ela ficar bem firminha. Ajeita aí, ó. O que eu tô fazendo. Para ficar bem firme. Enquanto eu passo reboco. E espera a faixa. Eu te peço pra curtir nosso vídeo. Pra se inscrever no nosso canal. Que isso me ajuda muito. E é gratuito. E não vai cair o seu dedo. E comenta aí se você tá gostando desse vídeo, tá bom? Fala uma indicação de vídeo. Que eu vou gostar muito de ler o seu comentário. E aí eu vou tirando a faixa. Deu uns minutinhos já, tá vendo? Fica bem mais baixinho o cabelo. E ajuda para que não suba. Esse é o nosso rabo de cavalo. E esse rabo de cavalo está disponível. O link dele está na descrição. Para você que quer ter um rabo de cavalo babadeiro desse daí. A forma de colocar também tem aqui no canal. E esse é o resultado maravilhoso. Toda Barbie Grel. Olha a cara de rica que ela fica. E nem passou a maquiagem bem, bem maquiagem mesmo. Essa espinha aí que não tá pouco. Eu amei, gente, esse resultado. Esse penteado fica muito chique. Você tá pronta pra um casamento. Pra ocasião que você quiser. E vamos para o nosso segundo penteado. Como já fizemos a base atrás. Já colocamos a parte de trás amarradinha. Nós vamos mudar somente a parte da frente. Pontei aí dois dedos após a minha sobrancelha. Coloquei o palito de laranjeira. Inclinei ele. E fui fazendo um U na minha cabeça. Para que a repartição fique em U. Não bota o palito reto e faça reto. Bota ele em U pra dar um charminho a mais aí no seu penteado. Vá passando assim ó. Pra ficar bem limpinha a sua repartição. Divida o seu cabelo bem... De uma forma bem legal. Porque isso quer fazer diferença no seu penteado. Uma repartição bem limpinha em U. Eu estou passando o gel cola. Passe o gel cola na sua repartição. E novamente venha com um palito de laranjeira. Para poder ficar uma repartição perfeita. E bem limpinha. Com bastante calma. Que o resultado fica incrível. E você pode sair para qualquer lugar. Qualquer festa. Com um penteado desse. Que certamente você vai arrasar. É um penteado pra casamento. Pra você ser madrinha. Basta você por dedicação nele. A minha repartição já está feita. Eu venho passando novamente essa escova aí. Pra retirar frizz. Eu não vou passar mais gel. Porque meu cabelo já está com gel do outro penteado. Você vai passando sempre a escova. Levando ela pra trás. Em volta da sua orelha assim. Não puxa reto. Faz a curvinha da sua cabeça aqui. Na sua orelha embaixo. Aí na frente eu passei um pouquinho mais de gel. Porque na frente do meu cabelo. Ele tá bem ressecado. Até ficar bem baixinho. Passe um pouco de gel cola nas pontas do seu cabelo também. Para que o volume seja menor do seu coque. Venho passando mais uma vez essa escova desembaraçadora aí. Principalmente na raiz. Pra tirar os cachinhos. E vou passando a escova pra retirar os frizz. E aí maravilhosa. Coloque seu cabelo todo para trás. Faça o coque. O coque precisa de ficar bem apertadinho. Para que seu rabo de cavalo fique perfeito. E assim fica o penteado. Gente. Que lindo. Eu adoro esse teu resultado. E se você gostou. Deixe seu comentário. Deixe sua curtida. Se inscreva no nosso canal. Para você não perder mais os nossos vídeos de penteados. Fique com Deus. Até o próximo vídeo meninas. Espero que tenham gostado dos penteados. Tchau.